Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e a gente vai para mais um vídeo de didática magna do Comênios. Esse é o vídeo 2, tá certo? Estamos usando esse livro aqui do Comênios, tá bem interessante. E é o livro dividido por capítulos, os capítulos são bem curtos e a gente está no capítulo 2, tá? Bom, vamos lá. Capítulo 2 é o seguinte, ele tem como tema... Cadê, cadê? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele tem como tema o seguinte, o fim último do homem está fora desta vida, tá certo? O Comênios está construindo uma pedagogia, ele é protestante, tá? É importante você ver todos os capítulos, se você está no vídeo 2, beija o vídeo 1, porque os vídeos eles vão trazendo conceitos para montar e dar significado aquilo que vai ser a pedagogia do Comênios, porque ela é uma pedagogia religiosa, ela parte de uma necessidade religiosa, tá certo? Então, vem comigo e pega na sequência. Então aqui, o fim último do homem está fora desta vida. Primeiro ponto importante que a gente vai ver, aqui a preocupação do Comênios é que o nosso desenvolvimento, tudo que a gente vive, tudo que a gente vai fazer nessa vida, não é para prestar somente para essa vida, mas é para essa vida e principalmente o fim último, o último objetivo está fora dela, está para o além vida, certo? E aí o Comênios vai trazer essa explicação agora, tá? Lembrando que ele está falando sobre pedagogia, ele está falando sobre didática, o que ensinar, como ensinar e o por que ensinar, tá certo? Bom, vamos lá então. O primeiro ponto é o seguinte, a gente vai ler aqui seis parágrafos, tá certo? Porque esse capítulo dois, o Comênios constrói doze, são divididos na verdade em doze parágrafos, doze pequenos textos, eu vou ler seis e explicar o seis para vocês irem entendendo toda essa dinâmica, certo? Então vamos lá. O homem vive e morre, mas seu propósito é para além desta vida, tá certo? Então, propósito é para além desta vida. Fora essa dinâmica natural. No primeiro ponto, o Comênios vai falar o seguinte, criaturas destinadas a uma vida em glória com Deus. Então a primeira coisa que o Comênios vai colocar é, o nosso destino na realidade é viver na glória com Deus. Então, na verdade, nós estamos sendo preparados, aqueles que estão sendo preparados, não estão sendo preparados para viver esta vida. Mas nesta vida, eles estão sendo preparados para viver uma vida com Deus na glória no seu reino celeste. Primeiro ponto. Segundo ponto que o Comênios vai colocar é, o além, o além mudou nas escrituras, né? Cadê? O que que a gente, aliás, o além mundo nas escrituras. Uma coisa que ele vai colocar é que ele está baseando toda a tese dele no fato bíblico, tá? Na estrutura bíblica. Então aqui, ele vai falar que esse além mundo, ele existe. Esse além mundo, ele existe como algo futuro, tá certo? Como algo além. E ele existe como um local que é feito para nós estarmos lá. Certo? Então, ele vai trazer alguns pontos importantes. Em todo o seu livro, ele vai trazer passagens bíblicas para trabalhar essas ideias, tá? Estamos falando de um protestante que está trazendo uma ideia de didática, onde a necessidade não é só sociopolítica econômica. A didática é sociopolítica econômica e, acima de tudo, espiritual. Certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, só para você ter um exemplo, e o Comênios vai usar várias dessas passagens, eu coloquei o exemplo de Lucas, tá? Na Bíblia lá está Lucas 23, o capítulo 23, o versículo 42 e 43. Nós vamos ouvir falar um pouquinho sobre esse além mundo, tá? Esse reino para além dessa terra, dessa vida mundana. Está escrito assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo, ou ainda hoje estarás comigo, no paraíso ou no reino dos céus. Isso daqui é um breve comentário, uma breve troca de palavras que Jesus teve com o ladrão da cruz que estava ao seu lado. E o ladrão da cruz fala exatamente isso daqui, né? Essa é a passagem, ele fala, Jesus, lembra-te de mim, como a gente leu aqui, quando vieres no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje, né? Quando Jesus morrer, ele vai para o reino, ainda hoje você estará comigo no reino dos céus, tá? Então, quer dizer, em vários momentos, na passagem bíblica, mostra que existe esse além, esse além daqui, esse além vida, e é nisso que o Comênios está conectado, tá? Que existe um além vida e nesse mundo é só um pedaço desse preparo, certo? Pontos importantes. Agora vamos ao terceiro ponto, e lógico, eu estou bocejando que é 5h30 da manhã, mas vem comigo. Terceiro ponto importante é o seguinte, o homem não existe simplesmente, mas foi soprado a vida por Deus. Isso daqui é importante para o Comênios, porque quando ele coloca esse ponto, ele está falando que é o seguinte, o homem, ele não está aqui de bobeira, o homem está aqui, ele tem uma capacidade a mais, uma habilidade a mais, e como o Comênios acabou de estabelecer, o homem tem um objetivo diferente de todas as outras criaturas, tá? O homem, ele tem um objetivo diferente que é um objetivo sagrado, um objetivo maior, que é viver uma vida com o Todo-Poderoso, com o Deus criador de todas as coisas. Isso que é interessante, porque, na verdade, a didática do Comênios é uma didática que vai ser de cima para baixo, vai vir da ideia do mundo celeste, a ideia do mundo da fé, né? Isso vai vir, refletir no mundo terreno, e entendendo a necessidade de ir para o mundo celeste, se cria um sistema didático de preparar este homem com aquilo, e aí é interessante com aquilo que é realmente importante para se saber e para se desenvolver, certo? Isso é legal porque vai acabar trazendo não só uma construção prática teórica, mas dentro da prática teórica vai trazer uma construção moral interessante dentro dos valores cristãos, protestantes, certo? Então, isso que é bem interessante. Bom, quarto ponto, ele vai desenvolver o terceiro ponto, né? O quarto ponto está assim, esta vida é insuficiente, isso daqui é muito interessante, a gente vai ver na mão de muito filósofo essa ideia geral que é o seguinte, essa vida é insuficiente. Dentro dessa tese, a gente vai ver uma coisa muito legal que é o seguinte, se nós formos ver, todas as nossas capacidades, elas não conseguem se desenvolver a sua totalidade nessa terra, nesse mundo. É sempre uma busca, é sempre uma construção, é sempre um desenvolvimento. Isso vai mostrar para a gente algumas coisas, que existe em todos os campos, tem os campos principais da nossa vida, as áreas principais, e parece então que se a gente não consegue suprir, ou é porque a gente não precisa a chegar até o fim dessas habilidades, tá certo? Ou talvez porque, ou talvez seja porque o fim não é aqui mesmo, né? Ela seja só um preparo e o fim de todo esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento seja para além, tá? Isso é bem interessante. E aqui ele vai construir uma coisa, está escrito assim, ele vai colocar três pontos, né? Ele vai falar que existem três espécies de vida, ele vai falar que a primeira é a vegetativa, tá certo? Que nunca deixa o corpo, essa vida vegetativa que nunca deixa o corpo, é essa vida física mesmo, tá certo? É uma vida onde a gente nasce com ela, é todo esse desenvolvimento orgânico, e a gente morre com esse corpo, tá? É todo esse fim orgânico, então é uma vida que a gente sempre vai ter, que vai acompanhar, porque essa vida, essa estrutura que nós temos. A segunda espécie de vida, né? É a vida animal, né? Que vai vir muito lado Aristóteles. As ações sensoriais, essa vida animal de ações sensoriais é aquilo que vai mover o homem, que vai fazer o homem ser superior, tá certo? de sensações, esse mundo sensorial onde a gente percebe, onde a gente desenvolve o intelecto, esse mundo de estruturas mentais em que faz a gente viver nessa terra. E aí vem a terceira espécie de vida pra ele, que é a intelectual barra espiritual, tá certo? Que é a existência ou que ela existe separadamente. e tá aqui a grande questão. O Comênios, ele vai entender que a gente tem uma dinâmica de vida, a gente tem um processo onde fora essa vida vegetal, né? Que vai viver e vai morrer fisicamente, fora essa vida intelectual que vai se desenvolver, nós temos uma outra vida que é uma vida de conexão, que é uma vida que tá para além, que é a vida metafísica, é a vida de conexão com a entidade superior, com os valores da entidade superior. E ele fala que é essa vida, inclusive, que nós não vamos conseguir de forma nenhuma avançar ela de forma total, de forma até o final. Porque essa vida é uma vida que é para ser conectada com a vida futura, com a vida além daqui, com a vida na glória com Deus, certo? Então, ele tá construindo esses pontos. Dentro desse quarto ponto aqui, ele vai falar o seguinte, ó, o terceiro grau de vida, tá certo? Nesse terceiro grau de vida, a gente falou dos três graus, o último é o intelectual barra espiritual, tem dois pontos, tá certo? Que é o seguinte, é a ideia de que na vida ela vai ser obliterada, ela vai ser destruída, tá? e ela vai ser regenerada. Essa vida, né, espiritual barra intelectual, é uma vida que vai ter esses dois fins. Ou ela é obliterada, ou ela é destruída, ou ela vai ser regenerada. Uma coisa importante que ele vai falando é que dentro dessa dinâmica de vida, vai acontecer com que, é, desde o começo, a gente vai desenvolvendo essa vida, né? Ela não nasce pronta, e essa capacidade intelectual barra espiritual, ela vai acontecendo conforme vai sendo necessário para o desenvolvimento do homem, né? Então, por exemplo, você pega uma criança, a vida intelectual barra espiritual dela não é nada, não tem nada ali preenchido. Conforme ela vai crescendo, vai criando intelecto, esse intelecto vai estar conectado com o corpo físico, com o desenvolvimento dela, esse intelecto, ele é o principal desenvolvimento dela, e esse intelecto que vai fazer a conexão da razão, da ideia, e do, da metafísica, de tudo isso que está além, de todas as capacidades, vai fazer essa conexão com a lógica, com a razão, com a nossa vida mundana, né? Então, isso é o que vai acontecer, é um ser que vai nascer do nada, e vai se desenvolvendo, até se desenvolver a um sistema mais pleno, certo? Vamos lá, vamos continuar. É, povo, é dureza fazer vídeo nessa hora, mas vamos lá. Vamos, porque o conteúdo do Comendos é muito bacana. Bom, próximo ponto, ainda dentro de a vida é insuficiente, no quarto ponto, o Comendos está desenvolvendo a ideia de que a vida é insuficiente, e ele vai falar mais um pontinho que é o seguinte dentro disso, os níveis de consciência e o aperfeiçoamento pela didática. Isso aqui é um ponto importante, porque ele vai falar, existem níveis de aperfeiçoamento e desenvolvimento pela didática. Então, a didática, ela tem que cumprir, na verdade, ela vai cumprir o papel de desenvolver a sua consciência, tá certo? E o seu aperfeiçoamento. Isso é o primeiro ponto importante, quer dizer, a gente já encontra aqui na teoria do Comendos, um objetivo para a didática. A didática não é aquela didática escolar, não é aquela didática familiar, mas essa didática, ela traz um potencial para desenvolver você em todas as áreas como ser humano e desenvolver principalmente o seu nível de consciência. Desenvolvendo o seu nível de consciência, você vai se aperfeiçoando como ser humano, como indivíduo, e se aperfeiçoando, você vai buscar aquilo que é o melhor caminho e para o Comendos é buscar esse caminho da fé, esse caminho de desenvolvimento da fé, esse caminho dentro do protestantismo, dentro da fé cristã protestante, certo? Isso é importante. Ele vai colocar assim, né? Podemos ler na palavra e aí é interessante porque ele fala assim, ó, então se a gente, a didática vai trabalhar os níveis de consciência para que nós nos aperfeiçoemos, então existe um tipo de caminho da perfeição, né? E o que a palavra vai trazer para o Comendos, o Comendos vai mostrar para a gente, é, por exemplo, aquela passagem que fala sejam imitadores de Cristo, né? Paulo vai falar, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Está querendo dizer, olha, sejam imitadores de Cristo, né? Ele é o caminho perfeito, né? Que você deve imitar e tentar seguir, tentar desenvolver na sua vida porque ele é o caminho perfeito. Então isso aqui que a gente tem é no ponto 4. O que a gente está vendo no ponto 4? Exatamente isso que o Comendos está falando. Ele está falando, ó, meu, essa vida é insuficiente. Então todas as nossas capacidades, na verdade, vão ser desenvolvidas, tem que ser desenvolvidas, só que elas não são para agora. A gente não consegue fazer isso agora. Por quê? Porque elas são para elevar a nossa vida numa vida com Deus que vai ser a vida futura após morte. Certo? Bom, ponto 5, tá? O ponto 5 é o seguinte, no processo de vida não atingimos o fim último, tá? Quer dizer, no nosso processo de vida não tem como atingir o objetivo final. E é isso que ele vai colocar. Ele vai colocar assim, podemos observar pela consciência em desenvolvimento a transcendência. O que a gente pode, o que significa isso, né? A gente pode perceber uma coisa interessante que conforme a nossa consciência vai se desenvolvendo, ela vai chegando a transcendência, que é aquilo de você conseguir se conectar com o que é metafísico, se conectar com aquela vida, com aquela vida de fé, com aquele outro nível de consciência, que é um nível superior, que é o nível de fé, que é o nível de entender aquilo que está para além dos nossos sentidos, né? Entender aquele ambiente, aquela, vamos colocar assim, né? Aquele mecanismo que é um mecanismo virtuoso, é um mecanismo da vontade de Deus, é um mecanismo do mundo para além da consciência humana, o mundo realmente é aonde o poder de Deus, ele acaba aparecendo e a conexão com Deus e todo esse mundo metafísico para além dos nossos sentidos, é aqui que a gente tem que entender que nós não alcançamos, nós não conseguimos, né? Então, a gente pode perceber que conforme a gente vai transcendendo, vai se desenvolvendo, vai se conectando, a gente percebe que é algo extremamente enorme, algo infinito, as possibilidades de o quanto se conectar e como se conectar e a gente percebe que a gente não consegue fazer isso nessa vida, né? Quer dizer, é algo que foge, escorre pelas mãos a possibilidade, por exemplo, de você chegar à perfeição moral, você não consegue ou vamos colocar um ponto importante para você entender o como que ao desenvolver a consciência, o quanto que desenvolver a nossa consciência para a transcendência, para alcançar o além, o além dessa vida, para alcançar algo que está fora da nossa percepção, o quanto que isso é muito grande e a gente não consegue acabar nessa vida, é, por exemplo, você pensar na ideia de você tentar, segundo a doutrina do cristianismo, você tentar não pecar, né? você vai ver que pode existir boas teorias, mas na prática as pessoas não conseguem ficar sem pecar, isso se elas levar em consideração com certeza aquilo que o cristianismo vai dizer vai apresentar como um pecado, então as pessoas pecam toda hora em todo momento, então, esse é o ponto que ele está falando no 5, no processo de vida nós não atingimos o último fim, por mais que a gente se esforce, tá certo? ponto 6, a progressão de todas as coisas, isso aqui é importantíssimo, né? porque ele vai falar que vai existir uma progressão de todas as coisas e aqui ele vai colocar como é o seguinte, ele vai colocar do débil ao inábil, aliás, do débil e inábil aquilo que é, que não tem capacidade intelectual e que não serve para nada, tá certo? para explorar todas as nossas faculdades, quer dizer, vai acontecer um processo no desenvolvimento humano, que é a gente sair desse momento, né? quando nós nascemos, que é quando nós somos bebês, né? que é um momento do débil e inábil e muitas vezes quando nós somos grandes ainda, nós estamos numa posição de ser inábil, né? não ter habilidade para muita coisa e débil que é ser uma pessoa que não tem uma capacidade reflexiva, não pensa, não se conecta, né? e a gente vai pular disso para uma outra situação, né? que é a situação de explorar todas as nossas faculdades, tá certo? E aqui a gente vai ver um outro ponto que ele está falando que é a progressão de todas as coisas, que ele vai falar, se você for olhar a progressão de todas as coisas, você vai perceber que não é possível atingir fim algum, a gente não consegue desenvolver nada até o fim, a gente não consegue chegar ao fim de nada, ah, eu sou um engenheiro, você nunca vai ser um engenheiro que vai aprender tudo, ah, eu sou um cara que creio e tem uma ritualística, nunca você vai conseguir alcançar a transcendência total, né? A conexão total com Deus, então ele vai falando que nessa questão não é possível atingir fim algum, também, nem dos nossos desejos, nem o fim dos nossos desejos a gente consegue alcançar, porque na verdade eles são coisas que vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão ficando refinadas e a gente na verdade vai aceitando a forma que isso vai vindo, não que a gente consiga realizar plenamente, então, aqueles desejos, principalmente os desejos que vão virando outros desejos maiores, esses desejos a gente não consegue chegar no fim deles, né? O desejo é algo que vai ser sempre infinito, nem dos nossos esforços, quer dizer, por mais que você se esforce em alguma coisa, você não consegue, então quer dizer, é uma coisa que ele está mostrando pra gente, uma percepção, pra que você entenda que a sua capacidade na Terra é extremamente limitada, e aqui ele já começou a colocar que você é limitado, só que você consegue perceber que existe um tipo de vida, que essa vida que ele falou aqui, a vida intelectual barra espiritual, existe um tipo de vida que está se conectando com algo que é metafísico, só que a gente está vendo que nada disso que a gente se esforça, nada disso que a gente faz nessa conexão, ela é suficiente pra essa vida, então tem que continuar em algum lugar, e vai continuar no além e vida na vida de glória com Deus, certo? Bom, e aí, né, a gente tem como objetivo esses seis pontos aí, é entender o seguinte, existe um fim real para todas as coisas que está fora da nossa realidade, proponendo, existe um fim real, um fim real é estar na glória com Deus, e a didática é para preparar o homem para este fim, olha que interessante, é isso aí, fizemos a leitura dos seis primeiros pontos no próximo vídeo, capítulo 2, parte 2, vamos ler os outros seis pontos também, e você vai vendo como é que o Comênios, ou Comeneus, ele vai construindo de uma forma muito refinada uma didática, com uma base interessante, que é uma base de crença no ser superior, cristianismo, onde a didática, na verdade, ela está, ela é uma parte da vontade de Deus, é como se fosse uma vontade que ele tem de nos educar, de como nos educar, e isso vai ser muito interessante, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, várias bocejadas, cinco e meia da manhã, fazendo vídeo para vocês aí, você gostou, escreve embaixo aqui, didática, que aí eu já sei que você, grande estudante, viu até o final todas as partes, aí todo mundo sabe, aliás, só quem sabe que estudou até o fim é quem escreveu didática lá, é o nosso código, certo? Curtiu? Faz o seguinte, compartilha com a pessoa esse vídeo, certo? Lá na tua faculdade, na tua sala, no grupo, tenho certeza que vai ajudar a galera. Tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo.